Música Rapaziada, iniciando mais um vídeo, de volta a feira de cavalo aqui de Cachoeirinha, se inscreva, dê o joinha, é mais uma pegada do nosso trabalho no Youtube, a partir de agora mais um trabalho do Rei de Amiduim, tamo junto, vem com a gente. Agradecer a turma boa da Celaria Brinox, vendendo acessório para todo o Brasil, vá no Instagram da Brinox, faça o cadastro, dia 16, sábado, agora concorre uma linda cela, promoção da Celaria Brinox, dois anos de sucesso, quem ganha é você. Agradecer a turma da JCL, da Casa Construção, tudo em um só lugar, aberto lá em Caruaru, de domingo a domingo, tamo junto. Ó uma égua diferenciada, com belíssimo potro, 4.500 é a pedida, ó aí ó, coisa linda aí ó, bonito animal aí ó, 4.500, ó aí 4.500 aí o pai e o filho, a mãe e a filha, mestiça de quarto de milha, ó mestiça de quarto de milha, tropa diferenciada aí, 4.500, tem ajeitada, tem troca, tem troca daqui. Só dinheiro, só dinheiro, aí 4.000, muito bem, tá aí ó, essa é uma égua nova ainda, viu, bonita é ela aí ó, linda, linda animal, iniciando nosso vídeo agora nessa manhã, tem contato de telefone, tem que vir aqui. Ah pá, essa égua tá muito linda, viu, é a égua linda, o potro mais bonito ainda, olha pra aí ó, a garupa da bichona aí, arrumada não, perdida. Tá de parabéns pelo belíssimo animal, bora pegar o telefone do patrão. Bom dia, né, tudo bem minha joia. Ô Tonho, quem quiser ligar pra você, fala um pouquinho das qualidades dessa égua. É uma podra, segunda muda também, a podra e a outra com 6.500, é, boa de sela, é assim, tá bom. O que é quanto dela? 4.500, a mestiça de quarto de milha, a podra. O valor é? É 4.000 que eu vendo. Quem quiser ligar pra você, qual o contato? É 99-6259-267. Valeu Tonho, um abraço aí pra tu, fica aí com as imagens, iniciando mais uma pegada do rei de amidoim, tá aí ó, o potro aí passou por nós, lindo, tamo junto. Aí o movimento aí da feira, a gente segue pesquisando aí pra vocês, mais uma pegada do rei de amidoim. R$ 1.000,00, prém, tá prém? Tá cheinho, hein? Não, R$ 1.000,00, e o de lá, ó, éguazinha normal de carroça, e esse outro, R$ 900,00, vem pra cá com ele. Olha aí, R$ 900,00, olha aí, pra ajeitar, né? Pra ajeitar, R$ 900,00 é uma égua, são duas éguas na verdade, né? Tem que vir aqui ou tem telefone? Vem pra cá, meu cupado, aí ó, quem quiser ligar pra você, pra adquirir, você vai ligar pra... Edivaldo, é, 91717335. A gente agradece que tu compra, venda, né? É. Tamo junto, valeu. R$ 1.000,00 esse burrinho bom, gire pra lá. Uma burrinha, guiradazinha aí, ó. R$ 2.000,00, boa de trabalho, né? Tem que vir na feira. Vem na feira. Pronto, valeu, meu patrão forte, tamo junto. Aí, ó. Mais uma. Aí. Boa de carroça aí, ó. Aí, ó. Boazinha de carroça, pra vender também. E o de lá, o primeiro de lá é quanto? O primeiro de lá é quanto? O primeiro de lá. O primeiro de lá é quanto? R$ 2.300,00. Olha, R$ 700,00. Esse outro, aí? R$ 350,00. R$ 350,00. R$ 2.000,00 aí. Muito bem, tá aí, ó. E o último de lá é quanto? O quanto lá? R$ 1.300,00. R$ 1.300,00. Pronto, você vem aqui, falar com o meu culpado, hein? Tony. Então, na toninha aí. Tem que vir na feira. É o patrão aí, né, Tony? Beleza, patrão. Tamo junto. O meu culpado José, mora lá em Minas, hein? É, em Minas. Vem pra São Caetano passear com a família, né? Junto com o filho, hein? Teu nome, hein? José Lucas, agora me diga uma coisa. Aí veio conhecer hoje a Feirinha de Cachoeira. Vem, vem, dá uma volta pra recordar bons tempos, né? O que é que achou da feira hoje? Isso aí. Eu vim, eu tenho família, minha família é de São Caetano. Eu vim aqui em São Caetano e vim aqui fazer uma visita e lhe ver também, que é um prazer nosso. Coisa boa, a gente agradece aí. Vai voltar quando pra lá? Amanhã. Já tá de volta amanhã? Amanhã. Bora mandar um abraço pra todo mundo pro lado, hein? É. Manda um abraço pra minha família, pra todo mundo. Beleza. E aí, meu pai? Já conhecia a feira? Não, não. Primeira vez. Primeira vez. O que é que achou aí? Gostou? Muito bom, muito movimentado. Pra frente. Pernambuco é da hora. Muito bem. A gente agradece aí. Tá aí, ó. Tá a turma aí. Vendo pra cá, o pai e o filho, né? É. Juntos, a gente agradece. Um abraço aí pra vocês dois. Bom dia, né? Tá aí um pôrinho aí por 700 reais. Dá uma viradazinha com ele aí, por favor. Olha, 700 conto. É a pedida. Bom de carroça ou pra andar? Pra ajeitar. Nesse caso, tem que vir aqui, né, Cis? Gira mais um pouquinho. Dá uma viradazinha. Olha aí, ó. O valor é 700, hein? Preço bom. Valeu, meu pai de Cis. Tamo junto. Da feira de cavalo aqui nessa manhã. Aqui na cidade de Cachoeirinha. Escreva, deu joinha. Mais uma pegada. Do rei da minha conta esse aqui. Esse tá aqui, filmei, tá aqui pra ele sair bonito. Muito bem. Olha aí, ó. Quanto esse? A rola dos mil e não se vê nem feira. Esse eu peço 2.500. Ó, meu culpado aí. 2.500 já andando, né? Andando. Tá arrumadinho, bonzinho, bonitinho. Olha aí. Tem esse daqui, ó. 2.000 e? 2.500. 2.500. Vamos girar um pouquinho. Tem esse outro. Tem esse aí, ó. Eu peço 4.000, o carro não disteira. 4.000 reais. Tem essa daqui, ó. Olha aí, ó. 2.000. Vai prenda um carro puro. Prenda um cavalo puro. Tá cheinha já. Tá cheinha. Tá com 4 meses. 4 meses. Sabe onde tá o vaqueirinho, né? Sabe onde tá o vaqueiro Luiz aí. Esse aqui também já tá bom. Prontinho. Esse tá pronto. É disteira. Disteira. Só tá parado, tá solto. Nós somos assim, mas para de manter. Esse tu quer quanto? Esse é 4.000. 4.000 reais. Tá aí, ó. Tem um chorinho. Agora vamos pegar o contato de telefone do meu cumpade. Nesse caso aí, quem se interessar? Quem se interessar pode ligar pro João Vaqueiro. É 9737-3194. É 81, né? Muito bem. Beleza? E é do zap, né? É do zap. Valeu, João. Um abraço pra tu. Um abraço aí pra quem ajuda. Vamos mandar um abraço pra galera aí, né? Quem assiste o canal aí, o meu amigo, o nosso amigo Cominhoneiro, que é da região do Recife, Cababon da Peste, Topado do Gado. E um abraço pra quem me liga de... Mais onde é o contato? 9727-3194. Padre João, tamo junto. Temos nosso amigo YouTube, nosso amigo Serginho, lá de Garanhuns, que é um canal. Tá fazendo a diferença naquela região de Garanhuns, São João, Capoeira. Serginho, conheci a feira já? Meu amigo rei, eu ainda não conheci a feira. Resolvi vir hoje pra conhecer, inclusive você também. Eu já vim nessa intenção de conhecer você e conhecer a feira. Conheci você, fiquei muito feliz em conhecer uma pessoa espetacular, o rei do amendoim. Viu? 10. Muito bem, a gente agradece. Vamos convidar o pessoal. Atenção, turma aí do rei do amendoim. Se inscreva no canal Serginho de Garanhuns. E a Machado tem vídeo, né? É isso aí, rei. Mas tem um vídeo aí da feira de gado. Também tô passeando aqui na feira do cavalo também, pra conhecer também. Beleza? Deixa o like, a rocha. Rocha o nó. Valeu, minha joia. Tamo junto. Vaquejada aqui, ó. Cavalo de apresentação aqui na vaquejada. Vem aí na vaquejada. Direita ou esquerda? Direita, passeio. Cavalo de direita ou esquerda? Direita, aí na vaquejada aí, ó. Tá aí, ó. Mais uma apresentação. Pra o nosso trabalho no YouTube. O rei do amendoim. Beleza, minha joia. Valeu aí, patrão. Um abraço aí, viu? Tá aí, ó. A passeia aí, os meninos. O movimento da feira, nessa manhã. De quinta-feira. Os cavalos aqui do nosso amigo Fabinho. Que inicia aí de 2 mil. 2 e 500. Todo preço. O patrão é bom no negócio. Tá aí, ó. De lado a lado. É, todas as quinta-feiras ele tá aqui. E também na terça-feira em Caruaru. Tá aí, ó. Isso é um cavalinho branco mais arrumadinho, né, patrão? Aí, ó. Valinho branquinho mais arrumadinho. Tá aí, ó. Tá aí, nosso amigo Fabinho passando. Se inscreva, dê o joinha. Mais uma pegada do nosso trabalho. Aqui já estamos com os cavalos do seu marco. Também, essa mesma razão de 2 conto. 2 e 500. 3 mil. Todo preço. Tá ali seu marquinho por ali, ó. Tem esse burro aqui diferenciado aqui, ó. Gente, essa feira de cachoeirinha acontece todas as quinta-feiras. A partir de sete da manhã tem negócio aqui, viu. Primeiro lugar, a feira de Caruaru. Segunda, a feira de cachoeirinha na região aqui. Caruaru na terça, cachoeirinha na quinta. Pastor de égua. Pastor de égua. É um garanhão. É um garanhão. Esse segundo. Esse é um pudo. Pudo. Diferenciado. Esse terceiro. Esse terceiro é uma égua. Uma égua. Outra égua. Outra égua. Uma mula. Uma mulazinha. Essas éguazinhas boas de selo, né? É um burro. Burrinho. Um cavalo bem novinho. Um cavalo bem novinho. Isso. Preço a combinar? Preço a combinar. Bom dia, né? Bom dia. Quem quiser ligar por si ou sai ligado, né? Já estamos por aqui. Viu? Telefone 9265-6021. Gente, é uma tropa diferenciada. Dependendo de ser na região, pode até já dar um jeitinho para entregar, né? Com certeza. Viu? Dinheiro ou cartão. Pode chegar. Divido em 10 vezes. Muito bem. Muito agradeço, seu Marco. Um abraço. Estamos juntos. Dia, né? Tudo bem? Junto com o meu culpado? É. Lá de Águas Belas. E aí, já veio dar uma volta na feira hoje? Já vim conhecer a feira de Cachoeirinha, que eu tinha curiosidade de vir. E tive esse prazer hoje de estar aqui em Cachoeirinha. É uma feira muito boa. Está de parabéns aqui à cidade. Muito bem. E meu culpado é o? O Dé. Já conheci a feira, né, Dé? Não, não. É a primeira vez que estou vindo aqui. Boa demais. Primeira. Todos os animais? Primeira. Tudo top. Valeu. A gente agradece aí os três irmãos. Beleza. Da cidade de... Está aí, ó. Toma boa. Um abraço aí a vocês. Estamos juntos. Rapaziada, a gente agradece aí mais o vídeo. De volta à feira de Cachoeirinha. Está aí nosso amigo Serginho. Se inscreva lá no canal Serginho lá de Garanhuns. Um abraço aí para vocês. Até a próxima semana. Se Deus quiser, de volta à feira de Cachoeirinha. Um abraço para todo mundo. Estamos juntos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.